Essas malandras terroristas, tá de copão na mão Desce e sobe no talento, ela é a sensação De shortinhos bem curtinho, ela não para de dançar Desse jeito eu me animo e o bicho vai pegar Que vida gostosa, que noite maravilhosa Que vida gostosa, que noite maravilhosa E funk envolvente, todo mundo se enrosca Desse ritmo valente, todo mundo se joga Que vida gostosa, que noite maravilhosa 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 MC Fernando Josh na área Chama essas malandras envolvente pra dançar, DJ Lima Essas malandras terroristas, tá de copão na mão Desce e sobe no talento, ela é a sensação De shortinhos bem curtinho, ela não para de dançar Desse jeito eu me animo e o bicho vai pegar Que vida gostosa, que noite maravilhosa Que vida gostosa, que noite maravilhosa E funk envolvente, todo mundo se enrosca Desse ritmo caliente, todo mundo se joga Que vida gostosa, que noite maravilhosa MC Fernando Josh na área Chama essas malandras envolvente pra dançar, DJ Lima 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 Obrigado.